Pra esse vídeo, eu já coloquei grana na Steam, já coloquei grana no Keydrop, porque eu irei abrir a quase caixa mais cara do CS2. E quando eu digo quase a caixa mais cara, eu só tô querendo dizer que é a segunda caixa mais cara do jogo de uma maneira diferente. Na Valve, a caixa mais cara é a CSGO Apple Case por conta da K47 Aquecimento de Aço que pode vir Blue Jam. Já a segunda caixa mais cara é a Bravo Case, que custa aproximadamente R$290. R$290 a cada caixa. Vale tudo isso, pois além de ser muito antiga, nela podemos ganhar a K47 Fire Serpent, uma das mais caras do jogo. Já no Keydrop, a segunda caixa mais cara sempre foi a Bloodshot, porém, uma coleção Viking chegou ao site e agora a caixa mais cara é a Halvard e ela custa R$370, em reais, na R$1.827. Nesse vídeo, 5 caixas Halvard no Keydrop e depois 5 caixas Bravo no CS2. Será caro? Sim, porém, vai ser muito épico. Bora, Lucas. Tá preparado? Vai, agora. Já começamos daquele jeito, papai. Já começamos daquele jeito. Papai, ele tá até batindo o microfone aqui. Eu gostei que ela é verde, aqui é corinthia, caralho. Rapaziada, atenção, porque o negócio aqui é sério, Luquinhas, tá escutando? Opa! Opa! E aí, velho? Vou isso. Tô aqui, meu mano. Bora. A caixa mais cara do Keydrop sempre foi a caixa lore e ela continua sendo. Porém, a segunda caixa mais cara, que era a Bloodshot, não é mais. A segunda mais cara do Keydrop é essa nova caixa Halvard, que custa R$375. Mano, o que tem aqui nessa caixinha para ser tão cara assim? Poucos itens. Dezoito itens e o que dá ruim aqui? A caixa custa R$375. Voucher de R$150 é ruim. A Navadra Rushcoat é ruim. A Shadow Dogger's Brightwater é ruim. E a Navadra Tiger Tooth também. De resto... De resto, tudo paga. Dezoito itens, quatro não são bons. Então, é isso. Lembrando, quando for depostar o Keydrop, use aquele cupom que, além de muita sorte, irá te dar também a possibilidade de ganhar uma Alp Medusa ou uma Faca Doppler, né? É, no caso, são 10 Facas Doppler, porém, para 10 pessoas diferentes. Mais Alp Medusa, 11 skins para 11 pessoas diferentes. Mano, uso cupom DOG e preenche formulário. Pode depostar qualquer quantia. Não estou nem aí para quanto você vai depostar. Depostou. Usou cupom, preenche formulário, final do mês. Beijo do cachorro, te enviando Medusa ou M9 Doppler, não sei. Essa caixa faz parte de uma nova coleção aqui do Keydrop, a coleção Vikings. Porém, embora a caixa seja muito cara, na coleção tem outras baratinhas de até menos de um dólar. Eu vou testar só mais caras mesmo e é isso. Bora para a primeira, Lucas? Bora, bora, bora. Eita, esse biquinho está louco, meu mano. Esse biquinho está louco, meu mano. Já começamos daquele jeito, papai. Que isso? Já começamos daquele jeito. Papai, ele está até batindo o microfone aqui. Confia, mano. Essa caixa consta demais, velho. Eu gostei que ela é verde. Aqui é Corinthians. Aqui é Palmeiras, meu mano. Manda esse para o inventário do Luquins. Não. Nossa, mano, comecei bem. Segura. Segura aqui, mano. Tipo, a caixa foi 375. O item foi um pouco mais de 400. Então, foi um lucro, mas também não foi tanto assim. Pode perder agora esse lucro, meu mano. Bora. Então, olha, não depende de mim, né? Segunda caixinha. Com a sua fé, com a sua fé, meu mano. Depende da sua fé, Rian. Caraca. Mano, depende da sua fé. Está ficando legal, está ficando legal. Comerências de plantão, não se desinscrevam do canal. Pega no meu pau. Tudo brincadeira. Agora eu esteja com a camisa do Timão. Mas tem jogo. Tem mais três caixinhas. Bora para a terceira. Tudo menos na vádia. Não é. Ó, eu vou mostrar para vocês que esse voucher já ferrou com nós. Porque, mano, para abrir três caixas... Vamos fazer um cálculo aqui. 375 vezes 3. Esse foi o valor que gastamos em dólares. 1.125. E ganhamos 1.040. É? É. 800 e pouco, mas 150. Ganhamos 1.040. Estou falando, mano. Quarta caixinha. Ah, Lucas. Ai, 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 ai. Cara, isso daqui está me deixando nervoso, Rashad. Você é louco. Vamos para a última, mano. Eu tenho 586 dólares ali. 375. Vai sobrar uma grana depois. A gente abre uma outra caixa dessa mesma coleção. Mas bora. Vai, 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 vai. 2x2. 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 Agora é boa, mãe. Para se empatar. Para se empatar na vasinha também não é boa, né? Pô, é terrível, mano. É um pouquinho melhor que o voucher, mas... Combrou 211 dólares, mano. Eu vou fazer o seguinte. Tem aqui essa caixa que é a segunda mais cara da coleção. E a... Não é a terceira caixa mais cara do site. Mas enfim. Vamos testar ela, mano. Houds. Esses são os itens que podem ver na caixa. Que não seria legal aqui, né? Visto que a caixa custa 190 dólares. Teria essa luvinha verde. A Shadow Duggers. M4-1S. A K-Headshot. M4-4-4-3-Move. A WP Hyper Beast. O voucher. Pulse Print Stream. O resto. Pô, qualquer faquinha aqui já estaria legal. Exceto a Shadow Duggers, óbvio. Bora, Luquinhas. Vai ter que ser agora, mano. É, agora eu não tô no Procet Milionário. Bom. Bom, não. Assim. Não, não, não. É bom, é bom. Pagou, pagou, pagou. Pagou. Só que, mano, qual que é o problema? A gente começou com 2.075 dólares. Temos ali 1.598. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisinha aqui pra mudar esse jogo, tá ligado? É o que é o Greatzinho? Great, pai. Se eu colocar todos os itens que não deram bom, que no caso é a Navadia e os dois Vouchers, eles totalizam 489 dólares. E aí, no caso, eu precisaria de um item de mais ou menos 1.000. 1.000 pra dar bom. Essa Tailon aqui, ó. 41% de chance. Mano. Será, Lucas House? 41 é muito. Dá pra ir tranquilo. Mas, ó, dá pra ir mais safe também. Tipo, pode ser... É... Essa outra Tailon. É um pouco mais safe. Qualquer coisa a gente... É, aumentou bem pouco, né? 43. 43. Eu também posso, por exemplo, ir pra 800. Sim, sim, sim. Aqui o jogo... Sim, 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 sim. A gente pega essa butterfly e depois pega aquela Tailon. Eu acho que é mais safe. E ele foi. Ele é louco. Ele é louco. Ele foi. Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. Já deu pra ver que deu bom, caralho. Já deu pra ver que deu bom. Aí, rapaziada. Eu vou ter que ser sincero. Não, não tô no lucro. Eu tô com 1919. Eu comecei com 1975. Eu preciso de mais um upgrade. Nesse caso, agora passando uma call de verdade pra vocês. Vocês têm que pensar. Não tem sentido, por exemplo, eu colocar meu item mais caro, o purple grade. Mesmo que uma porcentagem acima de 55. Vamos jogar um item mais barato. Literalmente, nosso item mais barato que é essa Shadow Daggers. Por quê? Porque se perdemos, vamos perder 228 dólares. E não 800. Eu consigo aqui, a gente pensar aqui. Queria um itemzinho Doppler. Essa Bowie tá pra jogo aqui. Essa Bowie aqui tá interessante. E a porcentagem tá legal. Vamos. Rajadão de fé, meu mano. É isso. Tá lá. Ah, Luquinhas, isso deu bom pra caramba, meu mano. Tá na mão, meu mano. Tá na mão. Agora a gente tá no lucro. Ou não, ainda não. Tamo no 0 a 0. 0 a 0? Não, perfeito. Tamo no 0 a 0. Tamo no 0 a 0. Ainda estamos no 0 a 0. Agora que o jogo muda. Na real, rapaziada, eu tenho 40 mil de moedinhas aqui no K-Drop, que é uma espécie de XP. Você vai jogando no site, você vai acumulando aquela moeda e algumas caixas específicas para utilizar aquelas moedas. Então, vou mostrar aqui. Essas caixas aqui que ficam lá embaixo no site, a gente tem 40 mil, Luquinhas. Dá pra abrir duas. Mas tá mais cara. Vou mostrar pra vocês que o XP do site é importante. Porque, pô, eu tô no 0 a 0 e, mano, talvez o meu Profit venha aqui. Sacou? Vamos lá. Eu nem vi o que vem na caixa. Mas depois nós vê. Aí, ó. Ganhou uma Glock. Water Elementor. 5 dólares. Pouquinho, né? O item de legal aqui são as facas, obviamente. E alguns itens específicos, como a Dain Press. Vamos lá. Mais um minho. Temos 21 dólares de saldo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essa caixinha aqui para zerar a minha grana. 18 dólares. É da coleção dos Vikings. É do Edgar, ó. E eu adoro Vikings pernudos. Vai, Edgar. Vai, Edgar. Vai, Edgar. O que é que esse cara tá falando? Tá bom. Mano, presta atenção no que eu vou fazer, Lucas, ó. Rapaziada, pra finalizar. Pra começar, vou gastar o meu azar. Vou pegar aqui, ó. A 1, a Glock e a AK. E vou transformar no item de 50 dólares. Na real, não vou transformar. Eu vou perder esse propósito. Vai gastar o azar. Vai embora. É estratégia, exatamente. O Lucas já entende. Agora eu vou, mano, pegar essa bowling. Vai custar 390. Vamos pegar um item aí de 650. Opa, coloquei no lugar errado aqui. 650. Qual a porcentagem das ideias? 53, porcentagem boa. A gente gastou nosso azar. Então, isso aqui vai estar tranquilo pra gente. A gente gastou o azar. É bem óbvio que a gente vai ganhar. Boa. Agora chega. Não vou mais brincar. O jogo, mano. O jogo foi esse. Vou coletar essa Gama Doppler. Porque, mano, vou retirar tudo depois. Mas primeiro eu quero ver o que é essa Huntsman. E essa Gama Doppler é uma das skins que vai pro sorteio de 10 facas nesse mês de skins Doppler barra Gama Doppler. Ah, mas você falou que é Doppler e agora é Gama Doppler. Mano. Gama Doppler é até mais cara. Ou seja, essa skin que veremos agora, talvez, já soa no final do mês. Sim. Mesmo que escutou diferente essa minha mensagem. Desculpa o empreite formulário. Vamos abrir a M-Steam. Nossa, ainda tem a segunda parte da missão, hein, Lucas? É louco. Chegou aqui, rapaziada. Factor New. Guys, o Keydrop não é só o melhor site de abertura de caixas do mundo, como é o mais utilizado. Não é à toa que não é o melhor. Isso não é invenção, não. Vocês podem pesquisar aí. Não tem nenhum site. Nenhum. É mais utilizado que o Keydrop. Na verdade, não chegou nem perto. Mano. Não tem... Nenhum site não tem nem metade dos acessos que o Keydrop tem. Tá vendo o CS, Lucas? Sim, senhor. Aí, ó. Gama Doppler. Aqui não fica tão bonita, mas eu vou equipar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o mapinha aí. Ih, tá ali. Hum, tá? Cara, pela minha experiência com o jogo, eu acho... Minha noobs. Então, aliás, fica pra porra. Agora eu tô fazendo um trap pra você. Ô, mano. Calma aí. Deixa eu limpar aqui a tela. Mano, você tá maluco, velho. Eu não sou muito fã de Ranch, mas não. Tá ligado? Mas assim, ela é muito mais bonita que Gutt, Navadja e algumas outras facas aí no jogo. Legal. Olha como brilha, velho. É louco. Antes de eu retirar aqui o resto das facas, vamos para a segunda parte desse vídeo. E, mano, aquela que é a mais dolorosa, tá ligado, né? Eu gastei mais dinheiro no que drop, óbvio. Porém, essa ideia aí de abrir caixa na Valve, mano, nunca dá certo pra mim. Nunca deu e nunca vai dar. Diferente do Luquinhas que dá toda semana. Com a bagaça já. Mas a bagaça tá no bolso. Vamos abrir agora a segunda caixa mais cara do CS, porém a Valve, né? Não do que drop, que é a caixa de arma da Operação Brava. É bem carinha, mano. Menos 294. Menos 294. Nossa, nós estamos metendo louco, hein, mano? Bora, comprei, Lucas. Ó, seis novos itens. Por que seis? Nossa, ele comprou seis. Não comprei, não. Seis itens, só que eu sou burro. Não dá pra abrir no CS2, né? Vou ter que pro CSGO. Vamos aí. Bora, Luquinhas. Cinco caixas bravos. Ó, essa caixa é muito cara, porque tem a Fire Serpent. A Fire Serpent, vindo em Factory New e Star Trek, custa aproximadamente 5 mil dólares. Então, assim, é uma skin cara, né? Fora os itens raros. Inclui a caramba de aquecimento de aço, que, né, caso venha com o pattern 387 e Factory New, é um milhão de dólares na conta. Bora, Lucas. Tá preparado? Sim. Então toma. Porque, mano, isso que vai acontecer agora, ninguém esperava. Nem eu mesmo. Opa! Oh, mano. Olha isso, cara. Não, mas isso não é... Factory New, 0.01, isso não é barato, tá? Aí, ó, tô falando, Lucas, eu tô falando, meu mano. Tô falando, tô falando e você não tá me entendendo. Relate que vai ter mais. Esse vai. Esse aqui já deve ser, mano, 10 pila, velho. 27. Mais uma. Ó, de novo ela. De novo, a bichona. Ah, mano. Stat track, essa, hein? O que será que custa a stat track? Fire Serpent, man. Oh, meu Deus. Mano, tá passando muito dessa rosinha, velho. Mas de mim é de levantar, hein? Tacos de vidro. 29. Vai, Lucas. Mano, é agora, meu mano. Saideira. Saideira. Partiu. Rapaziada. Energias positivas. É aquele papo que a gente tem que mentalizar. Eu tô mentalizando que virar uma K47 Fire Serpent, uma Alp Grafite ou um item raro e especial, né? Faquinha. Tem que mentalizar. Se você não mentaliza o seu objetivo, ele não acontece. Então mentaliza. Mano, o que vai acontecer? Vai acontecer. Se não aconteceu até agora, é porque vai acontecer agora na última tentativa, rapaziada. Nem ferrando. É isso, rapaziada. Eu falo. Pra abrir caixa, Valve não vale a pena. Embora eu tenha dropado aqui essa P2000, que paga umas duas caixas, no geral, não foi legal. Diferente do que drop, que tudo pagou, tudo, mano, ficou safe. Vamos ver agora todos os itens. Todos não, né? Essa P2000 e as facas do que drop, que são os itens que interessam. O CS2, antes eu já vou me despedindo. Tamo junto, rapaziada. Lembrando, dois vídeos novos todos os dias. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou. Eu tentei te dar um pedido, mas tu apareceu. No celular, não para de tocar. Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar. Não vou te atender. Não para de tocar, quando você quer ligar. Não dá pra querer sentar. Não vou te atender. Olhando, rana, passando de carro, bicho na velocidade. Olha essas minas se jogando firme na intimidade. Para os cordão de ouro no pescoço, isso é de verdade. Passou até na televisão, não eu filmei. Meu celular, não para de tocar. Quando você quer ligar, não dá pra querer sentar. Não vou te atender. Não para de tocar, quando você quer ligar. Não dá pra querer sentar. Não vou te atender. Não para de tocar, não para de tocar. Não dá pra querer sentar. Não vou te atender. Nunca pensa, deixo na cintura. Fiz R.E. Prata, fica morena em cima.